Bom dia pessoal, vamos fazer um queijo, um requeijão de corte, de corte, vamos lá. Eu comprei 8 litros de leite, mas eu vou fazer apenas de 6, tá? Os outros dois eu vou deixar para lavar, mas primeiro gente, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem, ao se inscrever ativam o sininho. Não esqueçam também de deixar o seu joinha lá nos meus vídeos, comentem, compartilhem, tá bom? Para que o meu canal cresça, tá? Então vamos lá o nosso queijo, eu vou mostrar a vocês passo a passo, ok? Não, meus amores, eu vou colocar 7 litros, tá? Vou deixar 1 litro só. Eu comprei esse baldinho aqui, tá? Para mim colocar aqui, porque eu estava com uma bacia que não cabia muito leite. Então eu comprei esse baldinho, baratinho, lavei e agora vou fazer, vou deixar o leite coalhando aqui, tá? E eu vou mostrar dessa vez, gente, eu vou mostrar passo a passo para vocês como se faz requeijão de corte. Cada garrafa dessa tem 2 litros, tá? Então eu estou colocando e desse, desse, eu vou deixar isso aqui até ele coalhar, virar uma nata por cima, que eu também vou tirar com a manteiga do próprio leite, tá? Para que vocês possam ver o passo a passo. Gente, é muito gostoso, já fiz umas duas vezes. Era para ter postado para vocês, mas ficou umas falhas, ficou, não ficou muito legal. É, eu, eu perdi umas partes, então, falei, vou fazer tudo de novo. E aqui estou eu, com mais, olha aqui, ó, 7 litros de leite eu vou pôr, tá? 1 litro eu vou deixar, com mais uns 2 litros que eu tenho na geladeira. Vou deixar para lavar. Prontinho, gente. Agora aqui, nós vamos esperar ele talhar. É, não dá muito, muita coisa, tá? O queijo não fica muito grande. Mas é só para vocês verem como é que faz, ok? Então, vamos aguardar e depois eu volto com vocês, com todos os detalhes, tá bom? Até lá, pessoal. Aqui vai ficar um dia e meio, dois, porque eu coloco também, Eu também coloco isso aqui, ó, para ajudar, tá? Eu coloco esse coalhante estrela. Aí ajuda, então, não precisa ficar dois, três dias, não. Um dia e meio, no máximo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Olha só, aqui, amanhã do dia seguinte, e eu, olha, vou recolher a nata. Essa, essa é a manteiga que eu vou fazer o queijo, tá? Então, eu vou recolher toda essa natinha. Eu vou pegar uma outra vasilha, gente, que essa, ou outra coisa, que essa daqui tá ruim. Espera só um pouquinho. Eu acho que essa aqui, essa colher aqui é melhor, ó, para pegar, tá vendo? Eu vou pegar toda essa natinha que está aqui, porque é com essa nata que eu vou fazer o queijo. Isso aqui é a manteiga, tá? Então, olha só, que beleza. É com essa natinha aqui e vocês vão saber passo a passo como eu faço isso aqui, tá? Tô tirando toda a natinha. Eu ainda tenho até do outro que eu fiz, que eu já falei aí, que eu fiz e como eu perdi alguns vídeos, algumas coisas, não deu para me colocar no canal, tá? Olha só, gente, quanta nata que dá. Isso aqui é a manteiga do leite, tá? Pessoal, eu não sei se eu falei para vocês, mas vocês também podem fazer com leite de saquinho, tá? Eu acho que em alguns mercados ainda vende. Esse daqui eu comprei, eu comprei de uma pessoa que vende, descobri uma pessoa que tem vácuo, que vende, né? Olha, gente, o tanto que deu, tá vendo? Se eu deixar aqui, depois, mais um pouco, ainda vai ter um pouco mais. Mas olha só, é com essa nata aqui que eu vou fazer o leite. Então, agora eu vou colhar o leite para a gente, logo, logo, já começar a fazer o queijo. Pessoal, olha só, tá vendo? É esse produto aqui que eu vou colocar. Então, para... Isso daqui equivale a 5 ml, a tampinha. Como aqui só para... Mas é só para 10 litros de leite, uma tampinha dessa. Como aqui só tem 6 litros, 6 litros e meio, não, 7 litros e meio eu coloquei. Ai, coloquei muito. Eu vou colocar, olha, um pouco menos para a gente talhar esse leite. Pode também talhar, misturar, né? Em meio copo de água, mas eu não misturo não. Eu ponho já direto aqui no leite. Agora aqui eu vou misturar bem. E logo, logo, o leite vai estar coalhado. Aí eu vou esperar mais um pouco para ele ficar um coalhado bem firme, né? Para a gente começar o nosso queijo, tá bom? Então, quando ele estiver bem, bem coalhado, eu volto aqui para a gente fazer o nosso requeijão de corte, tá bom? Olha lá, olha só, gente, o leite está talhado. Olha o quanto de soro que ele juntou, olha. Agora eu vou jogar esse soro fora. Vou jogar fora e depois nós vamos mexer nesse queijo, coar esse coalho. Olha só, gente, olha só. Olha que coisa bonita, olha. Olha a massa desse queijo. Agora eu vou cortar ele todinho, tá? Vou retalhar isso aqui e vai sair todo o resto do soro. E nós vamos coar isso aqui, olha. Olha. Ai, gente, maravilhoso, né? Ficou a massa muito linda, a massa desse queijo. Eu vou esquentar mais ou menos um litro de água. Colocar aqui para ajudar a separar o soro, o resto de soro que tem aqui dentro dessa massa, tá bom? Prontinho, olha aqui. Olha aqui, tem mais ou menos um litro de água aqui. Eu coloquei para esquentar, tá? Deu uma bela esquentadinha. Gente, não pode ser fervendo, tá? É uma... é bem, assim, morno. Morno bem para quente, tá? Porque senão vai derreter isso aqui. Agora nós vamos esperar, olha só como ficou. Agora nós vamos esperar separar, tá? O soro da massa. E já já eu volto para a gente... Para a gente dar continuidade ao nosso processo do queijo. Olha aqui, aqui tem a peneira, tá? Aqui a bacia e aqui o pano que eu vou coar o queijo, tá? Então eu vou colocar, pegar com essa caneta aqui e vou passar daqui para cá. Para ir coando, né? Essa massa do queijo. Que é com essa massa aqui que nós vamos fazer o queijo. Vamos coar aqui cuidadinho para não vazar no meu fogão. A bacia é pequena e eu estou em cima do fogão. Estou fazendo assim para a água, para o soro escorrer, tá? Aí eu vou baixar aqui e colocar mais um pouco da massa. E assim nós vamos coar toda essa massa. Eu achei que esse pano que eu comprei, gente, é muito grosso. Não passa o líquido rápido não, olha só. Eu achei que ia passar, porque parece fininho, né? Mas não é não, olha só. E assim está coando todo o soro. Estou dando uma ajudada, né? Para coar mais rápido esse soro aqui. Bota mais. E assim nós vamos coar todo esse soro. Vamos dar mais uma balançadinha. Mais uma espremida. Colocar mais. Eu acho que esse pano aqui, gente, ele demora para passar. Eu acho que no pano de saco, aquele saquinho branco, ficaria melhor, viu? Passaria mais rápido do que aqui. Aqui está muito fechado, olha só, não passa. Bom, eu vou colocar o restante aqui e aí vou voltar com vocês, tá bom? Pronto. Despejei tudo do balde aqui. E eu vou colocar aqui. Ah, é muito ruim, gente, fazer essas coisas sozinho. Marido está trabalhando, né? Aí, ó. Prontinho. Agora aqui, gente, eu vou dar uma espremida e vou pendurar ele num lugarzinho que eu tenho ali. E aí, a hora que escorrer, a gente volta para fazer o queijo. Olha só. Usei tudo. Gente, agora, essa água aqui, para quem tem boi, para quem tem vaca, tem porco, poderia ser ótimo. Olha, dizem que isso aqui tem como fazer ricota, né? Eu vou ver como é que faz ricota, porque ricota eu nunca fiz, não. Mas eu vou ver como é que faz e aí eu vou, qualquer hora, eu vou fazer com essa água. Agora nós vamos, eu vou desligar o celular um instantinho aqui. Olha aqui, gente, eu coloquei esse gancho aqui nessa porta do armário. E aqui eu vou pendurar o meu queijo. Eita, caiu, gente. Espera aí. Olha só. Vou pendurar ele aqui. Ele não está querendo ficar o bichinho aqui, gente? Aí, ficou. Aí, ó. Aqui. E eu vou deixar aqui ele pendurado e vou deixar essa bacia aqui, ó. Vou tirar a peneira e vou deixar só a bacia, porque ele vai ficar aqui, ó, escorrendo todo o soro. Olha só. Aqui, ó, vai ficar, daqui ele vai escorrer todo o soro, tá vendo? E assim, amanhã, a gente volta para finalizar esse queijo, porque ele vai ficar aqui escorrendo. Tá bom? Até amanhã cedo. E amanhã nós vamos voltar para dar continuidade ao nosso queijo, ok? Olha só. Aqui está o que? É a massa, né, de queijo. Eu vou dar uma espremidinha e a gente vai dar continuidade ao nosso queijo. Olha só. Olha. Essa é a massa do queijo, tá vendo, gente? Olha só. Bem grudentinha. E aqui eu vou começar a lavar esse queijo, tá? Com leite, tá bom? Eu vou fazer aqui nessa panela, tá? Vou colocar aqui. Eu vou tirar essa partezinha de cima, porque a outra está um pouco bem úmida. Eu vou tentar dar uma enxugada nessa parte. Olha aqui, eu dei mais umas espremidas, tá? Tá meio úmido ainda, mas não tem problema não. Eu espero que o nosso queijo fique muito bom, que eu já fiz e ficou uma delícia, tá? Então, vamos lá, começar o próximo passo. E o nosso próximo passo é lavar esse queijo. Vamos lá. Olha só, vou pôr esse leite aqui. Eu deixei um litro aqui, mas tem mais ali, tá? Vou colocar um pouco aqui e acender o fogo. E a gente vai mexendo isso aqui até misturar. Até esse leite que eu coloquei aqui vai ter que talhar, tá? Então, nós vamos deixar ele aqui, pra talhar esse leite aqui. Enquanto o leite estiver talhando, que depois desse eu vou pôr mais, vou ver até quanto que vai ficar legal, tá? Eu vou mexer tudinho assim, ó. Pra lavar esse queijo. Colocando mais um pouco. E vamos continuar mexendo. Até esse leite aqui talhar. Porque isso aqui, a gente tá lavando o queijo, a massa do queijo. Eu coloquei nessa panela, que é essa melhor panela, tá? Uma panela grossa. E olha só, gente, olha só. Já está talhando o leite, tá? E quando talhar bem, aí eu tiro daqui e vou coar esse leite. E depois vou fazer esse processo umas duas vezes, ou mais. Olha só. Aqui, ó, tá vendo? Já soltou, tá vendo? O leite já soltou da massa. Olha. E agora a gente vai coar isso aqui, tá bom? Só que agora eu vou coar, olha, aqui, tá? Que é próprio pra fazer queijo, tá? Eu vou coar nesse coisinha aqui. Que talvez eu me passe mais rápido. Qualquer coisa, se não der, eu coloco no pano. Olha aqui. Tá vendo? Aqui está, olha só, a massa. Agora eu vou voltar pra panela e fazer todo o processo novamente. Deixa eu trazer a panela pra cá. Olha o tanto, gente, de coisa. Isso aqui, eu vou tentar usar isso aí, viu, pessoal? Mais leite. E vamos... Eita, esqueci de mostrar pra vocês. Já despejei o restante do leite aqui. E vamos ver se agora vai ficar bom, ou se vai precisar ter necessidade de lavar de novo. Tá? Agora vamos deixar isso aqui... É... lavar o leite, talhar, né? Vamos lá, vamos aguardar aqui como é que vai ficar. Olha aqui, já tá, ó. Já tá, é... Separando já, de novo. Aí. Olha. E aí a gente vai coar ele de novo, tá? Eu vou tentar desocupar a bacia lá, pra colocar ele na bacia, é, de novo. Eu acho que dessa vez agora eu vou colocar no pano, tá, gente? Eu acho que o pano vai ser melhor. Olha só. Vamos coar de novo. Olha, quando o leite não tá talhando, ó, é porque já tá... Já tá lavado, mas eu vou lavar ele mais uma vez. Tá? Vamos lá, vamos... Vamos coar ele. Olha só. Ele já tá ficando... Ai, pessoal, desculpa, pessoal. A hora que eu tava... Que eu tava acabando de colocar aqui, entrou uma mensagem aí, cortou o vídeo. Mas olha só, aqui já está o queijo, a massa. Eu vou voltar essa massa de novo pra panela e vou dar mais uma lavada nessa massa, ok? Eu tô dando essa mexidinha aqui, ó. Primeiro pra tirar esse pouquinho que tá aqui no pano, que grudou. E segundo pra ficar bem coadinho. Que eu acho que eu vou dar mais uma passadinha de leite nesse queijo. Tá bom? Tô dando uma apertadinha aqui também, ó. Por isso, gente, que eu coloquei aqui com a peneira aqui em cima, porque pra ficar mais fácil pra coar, tá? E se eu tivesse colocado na outra vasilhinha, ia encostar e não ia dar pra coar, tá bom? Agora nós vamos colocar isso aqui na panela. Olha só. Aqui agora vou levar de volta pra panela. E vamos dar a última lavada nesse queijo. Vou dar a última lavada. Dessa vez eu vou pôr leite, leite de garrafinha que eu comprei, gente. Porque eu não tirei, eu tinha mais leite no freezer, mas eu não tirei. Leite congelado, né? E aí agora, ó, vou ter que fazer com esse daqui. Mas não dá nada não. Porque já tá até com... Não tem mais... Não tem mais o sabor azedo do queijo. Já... Já tá ótimo. Hum... Não tem mais. Olha só. Eu acho até... Que eu vou continuar aqui mesmo. É uma pena, gente. Eu acho que eu vou trocar de panela pra usar esse leite aqui, tá bom? Hum... Vamos ver se vai talhar. Se ele talhar, eu tiro. E corro mais uma vez. Vamos lá. Acho que tá bom. Tá bom, pessoal. Agora aqui eu vou dar uma coadinha. E nós vamos já pra próxima etapa do nosso queijo. Esse daqui já tá bom. Ó. Já tá até... Já tá até derretendo. Tá vendo? Então, já tá ótimo. E eu vou deixar escorrendo aqui um pouquinho. Pra gente colocar ele na panela e dar continuidade ao nosso próximo passo. Olha aqui, pessoal. Eu troquei de panela. Porque aquela lá tava muito grudada. Ó. Isso aqui é a nata, tá? Que eu tirei. Isso daqui é de outro queijo que eu fiz. Eu vou usar também. E esse daqui é desse leite que eu tirei, tá? Então, tava no freezer. E eu vou usá-los. Aí eu tava até ali no sol pra... Agora que a gente deixa derreter. E olha. Gente, eu vou ensinar pra vocês como é que faz manteiga, tá? Desse leite aqui também. Dessa nata. É, manteiga de nata. Qualquer hora eu vou mostrar pra vocês. Vou juntar umas natas e vou mostrar pra vocês. Como é que faz manteiga de leite. Já vou deixar a vasilhinha aqui preparada. Que eu vou colocar aqui. Porque vai caber, não vai dar muito. Olha só. Deixa eu trazer mais pra cá o celular. Aqui está. Olha como é que está ficando. Eu vou deixar ele ficar bem amarelinho. Pro queijo ficar bem amarelinho, tá? Olha só. Tá vendo? A panela grossa é boa, ó. Porque ela não queima, tá vendo? Não queima rápido. Só se eu deixar queimar muito, aí sim. Agora eu vou pôr o queijo aqui. Olha aqui. Queijo colocado. Agora eu vou pôr o sal. Não botar muito não, tá? Vamos temperar no sal. E vamos mexer esse queijo. Olha só. Olha só. Olha só que beleza que está ficando, gente, o queijo. Deixa eu ver se ficou bom de sal. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de sal, tá? Vou botar mais uma pitadinha de sal. Aí você vai colocando o sal e vai experimentando, tá? Olha. Olha, gente. Beleza? Beleza? É assim o nosso queijo, tá vendo? Olha. Ah, o celular está tocando, né? Ó. Olha aí. Já está bom, tá vendo? Olha, está soltando do fundo. Como está soltando do fundo assim é porque está bom. Olha só. Agora eu vou colocar aqui nessa vasilhinha, tá? Colocar ela aqui e nós vamos... Gente, eu estou com vontade de deixar um pouco para fazer requeijão. Requeijão... Ai, não dá não. Não adianta. Vou colocar tudo aqui. Não vou deixar não. Olha só, gente, a quantidade que deu. Olha só. Deu bastante. Olha só, aqui está o nosso queijo. Olha, encheu, gente. Meio quilo, tá vendo? Essa vasilhinha aqui é uma vasilhinha de meio quilo. Agora eu vou esperar esfriar. Depois eu vou levar à geladeira e quando tiver frio eu venho trazer para vocês verem. Oi, meu amor. E agora chegou a hora da gente desenformar o nosso requeijão de corte. Olha só a beleza que está esse queijo, gente. Olha, vou cortar aqui. Olha, gente. Olha que beleza. Olha. Maravilhoso esse corte. E com um pãozinho para a gente... Eu vou afinar mais, porque isso aqui está muito grosso, muito grande. Não é? E com um cafezinho da tarde. Olha. Quentinho, gente. É demais. Agora pega um pedacinho desse pão. Coloca aqui. Ó, desse queijo. Coloca... Hum... Pãozinho... Torradinho... Muito bom, hein, gente? Eu aconselho vocês a fazer. Porque ficou muito bom. Deixa eu levantar um pouco aqui, né? Para vocês me veem comer o meu pãozinho gostoso. Olha. Hum... 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 Gente... Gente... Esse queijo ficou muito bom. Olha... Façam esse queijo com carinho, com amor. Vocês vão ver que delícia que fica. Tá bom? Mas, olha... Não se esqueçam. Se inscrevam no meu canal. Ao se inscrever, ativa o sininho. Dá o seu joinha. É... Compartilha com amigos. Tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau! Tchau!